Fala galera do YouTube, voltando com mais um vídeo aqui no canal, galera, hoje eu vou trazer pra vocês um desapego e um presente, na verdade são dois presentes, hein? Galera, eu vim comemorar com vocês, graças a Deus, obrigado meu Deus, a gente chegou em quase 12 mil inscritos aqui no canal Eu tô muito feliz de a gente ter conseguido chegar nessa meta, né? A gente chegou antes do Natal, na verdade eu tava protelando, pensando, será que a gente vai conseguir? Será que não é uma meta impossível? E a gente conseguiu, graças a Deus E galera, a nova meta aqui no canal, se Deus quiser, é até o final de 2019 a gente bater os 50 mil inscritos aqui no canal, né? Mas vamos com calma, que ainda tem um caminho longo pra percorrer Mas hoje eu vim comemorar com vocês, e aí galera, eu vim fazer esse desapego Como vocês sabem, eu tenho bastante batons, eu tenho até alguns repetidos que eu nem uso E eu vim desapegar porque eu não tô usando, eu tenho certeza que tem muita gente que me assiste, que gosta de maquiagem Às vezes, né? Tem aquele dinheirinho contado, não pode comprar um batom Ou pensa em comprar, mas tem outra prioridade, enfim Eu vim fazer esse desapego com vocês pra poder presentear uma ou duas pessoas Eu ainda quero que vocês me ajudem a decidir Vocês vão me deixar aqui embaixo desse vídeo O seu e-mail e colocar o número 1 ou o número 2, tá? Quem tiver mais... mais... né? Quem for o mais votado, eu vou mandar Se é pra um ganhador ou dois, tá? O que eu vou desapegar, galera? Primeiro eu vou mostrar pra vocês, eu vou desapegar desses batons aqui São sete batons E tipo, eu tenho bastante deles repetidos, não uso E resolvi me desapegar porque eu sei que quem vai ganhar vai usar bem mais que eu, tá? Então bora lá, olha Eu tenho esse aqui da Paiô Lindo, da coleção da Mariana Saad E ele é um vermelho, deixa eu ver o nome dele aqui Mulher, chama ele Eu tenho dois desse, então vou me desapegar desse aqui, olha A cor dele como é mara Ele é muito, muito lindo Aí tenho esse outro aqui também, da Paiô, da Mariana Saad Batom líquido mate Esse aqui é o Boca Tudo Vou me desapegar também Olha só, se vocês ouviram algum barulhinho assim, gente É que eu tô com o ventilador aqui do lado Porque hoje tá calor aqui, viu? Tá calor Esse aqui é o Mulher, esse aqui é o Boca Tudo, tá? Aí vou me desapegar desse da NYX também Que eu amo esse aqui Vou me desapegar também Esse aqui é o Monte Carlos Eu adoro esse batom Na verdade quem eu vi usando esse batom foi a Nina Secrets E tipo, eu tinha que comprar esse batom Ó, vou me desapegar desse aqui também É o Monte Carlos, tá? Aí vou me desapegar desse da NYX Que esse aqui é o Flower Esse aqui eu usei bem ele Olha Ele é um rosinha cintilante mara Mas eu amo esse aqui também, gente Também vai entrar na roda Esse aqui da Natura Faces O nome dele é Boca Rosa Ritmo Olha Ele é um rosinha bem candy Olha só esse aqui Aí eu comprei dois desse aqui Esse aqui é o Estúdio 35 Que fez uma parceria com a Kéfera E eu comprei esse aqui É o Diferentona Olha Que ele é um roxo assim mara também, ó Ai, eu amo esse aqui, gente Uso muito, olha Uso muito mesmo E por último de batom Vou me desapegar desse aqui, galera Desse aqui Que é o Oi Oi Meninas, tá? Esse aqui também é do Estúdio 35 Da Victube E Esse aqui é o da Vi E ele é batom líquido, tá? O Oi Oi Meninas E ele é um roxo assim bem mais Tcharam Olha Esse aqui Tá? Então esses são os batons Que eu vou me desapegar Mas não para por aí, galera Porque Olha só o que eu vou me desapegar também Na verdade esse aqui é meu, né? Do meu marido E Eu já encomendei um pra vocês Erinho Quando eu for Falar quem ganhou Eu vou tá Mostrando ele no plástico, tá? Ele vai tá 0, 0, 0 Mas pra quem não conhece Tem resenha no canal Vou deixar o link da resenha Aqui embaixo No bloco de informações, tá? Olha Vou me desapegar Vou mandar pra vocês Um caiaque Desse 0, 0, 0 Na Na caixa Não vou nem abrir Nem tirar o lacre Da caixa, tá? Já vou mandar pra vocês 0, 0, 0 Esse caiaque aéreo Que é uma sensação É maravilhoso mesmo Esse perfume, galera E aí você me pergunta Ah, Deise Pra eu participar Quais são as regras? Gente A regra é Simples, fácil E rápida, tá? Primeira coisa Claro Você tem que tá inscrito Aqui no canal, tá? Porque quem não é inscrito Não recebe Nenhuma notificação Não recebe nenhum vídeo E não sabe o que está rolando Aqui no canal, tá? Então a primeira coisa É Tá inscrito no canal Vai tá aqui O nome inscreva-se Só clicar lá, tá? Primeira coisa Tá inscrito no canal Segunda Deixar aqui Embaixo desse vídeo Aqui, tá? No canal do YouTube O seu e-mail E o número 1 Ou o número 2 Ah, Deise Por que o número? Porque o número Eu quero saber Se vocês querem Que eu faça Que eu envie os batons Pra Os batons e o perfume Pra um Ganhador Ou pra duas pessoas Tá? Eu vou escolher E aí eu envio Pra um perfume E o outro batom Então me deixa aqui Nos comentários, tá? Não esquece Deixa o e-mail E coloca O número 1 Ou o número 2 Tá? Quem tiver mais Quem tiver mais O número de votos O número maior de votos Eu vou depois Falar pra vocês E aí eu vou falar Se vai ser Uma pessoa que vai receber Ou serão duas pessoas A receber, tá? Ah, Deise Mas é só isso Não, galera Eu quero que você Sim, vou fazer vocês agora Irem no meu canal E ver o vídeo Da resenha Desse caiaque aqui Que tá mara, galera Se você não conferiu Passa lá no canal Pra conferir Que eu fiz uma resenha Completa Dessa maravilha aqui Então vou deixar Se você está me vendo Pelo YouTube Vou deixar o link Embaixo desse vídeo Vou deixar Link do perfume Caiaque aéreo Então você vai clicar Nesse vídeo E vai deixar o like E vai deixar o seu e-mail Também nesse vídeo, tá? Então é isso, gente Coisas bem simples Fácils, tá? De fazer E... Ai, Deise Mas e aí? E aí vai ser Quando o resultado? Galera Eu vou deixar o resultado Pro final Deixa eu ver Final de fevereiro Deixa eu pensar Final de fevereiro Pro final de fevereiro Tá bom? No final de fevereiro Vocês vão saber Quem foi o vencedor Ou a vencedora Ou os vencedores Enfim Que vai levar Tudo isso pra casa, tá? Final de fevereiro Eu volto aqui E falo pra vocês Eu não vou dar data Porque data Ficou uma coisa muito, sabe? Mas no final de fevereiro Eu volto aqui E comemoro com vocês Quem foi o participante, tá? Primeiro De tudo Não esquece Das regras, tá? Tá inscrito no canal Deixar o like nesse vídeo Deixar o seu e-mail Aqui embaixo desse vídeo Com o número 1 Ou o número 2 E nesse vídeo aqui Do caiaque aéreo A foto vai aparecer aí A fotinha que eu tirei Vou deixar a fotinha aqui Que vai ser a capa do vídeo E eu quero que vocês Vão no link desse vídeo Deem o seu like Nesse vídeo também E deixem o seu e-mail lá, tá? Que eu vou conferir tudo E olha que eu confiro, hein, gente? Então é isso, meus amores Esse aqui é um vídeo De agradecimento De compartilhamento Espero muito que vocês tenham gostado, tá? Rumo aos 50k aqui no YouTube Galera Vamos que vamos Se liga no canal Muitas resenhas de perfume Com certeza Se Deus quiser Vai ter viagem Vai ter vlog Vai ter comprinha Vai ter tudo aqui no canal, tá? Beijo e até o próximo vídeo Tchau